Atenção, famílias de baixa renda, para o prazo do recadastramento da tarifa social da BRK. Para não perder a tarifa social, o cliente terá 30 dias para fazer a atualização cadastral após a data de recebimento do comunicado enviado pela própria BRK. Eu vou trazer o Alan Garcia ao vivo agora, para que o Alan explique para a gente como é que os clientes devem fazer essa atualização cadastral para não perder essa grande oportunidade, né, de inclusive economizar, né, o Alan? É, Wilson, essa tarifa social oferece 50% de desconto na conta de água. Então, é o seguinte, os clientes daqui de Maceió ou das outras cidades que formam a região metropolitana da capital precisam fazer esse recadastramento. São 14 mil imóveis que estão registrados na tarifa social e os donos deles precisam fazer essa atualização no cadastro. É simples, cada um desses clientes, Wilson, recebe uma conta diferente dessa conta que a gente recebe, das pessoas que não fazem parte da tarifa social. E a gente vai mostrar aqui para vocês essa conta, né, aquele papel e quais são os pontos importantes para serem observados. A Natália Enéas, que é do setor de relacionamento com o cliente da BRK, está aqui com a gente, para trazer todas essas informações. Natália, são 14 mil imóveis e os donos precisam fazer essa atualização. Se não fizer, e aí, acontece o quê? Boa tarde. Boa tarde, né? A gente tem uma obrigação da resolução da ARSAL, número 12 de 2022, onde a gente precisa fazer esse recadastramento anual. Então, todas as famílias que estão enquadradas na tarifa social pela BRK receberam esse comunicado na sua casa e, a partir da data de recebimento, eles têm até 30 dias para procurar a BRK e regularizar o seu cadastro. Caso eles não procurem a BRK nesse prazo determinado, eles vão ser cobrados pela tarifa residencial normal. Então, eles perdem esse benefício do desconto de 50%. Vamos mostrar aqui na conta direitinho qual é a data que o cliente percebe, vai observar e começa a contar. Essa daqui de cima? Isso, aqui na parte de cima do comunicado tem a data de recebimento. Então, a partir dessa data, o cliente tem que se regularizar. Eles recebem esse comunicado que tem um QR Code, para facilitar que o cliente não precise ir na loja. Então, basta pegar o celular, apontar para esse QR Code, que vai ser direcionado para o nosso site. Nesse site, é um site específico para o recadastramento da tarifa social. Ele vai preencher as informações, documento do imóvel, a ficha de cadastro do Cade Unico, as informações que solicitam no site. A gente vai tratar esses dados, analisar e ver se está tudo certinho. Entra em contato para o cliente para dizer, ó, tudo certo, o seu benefício foi recadastrado. Ele também pode fazer isso no nosso WhatsApp. Entra no WhatsApp normal da BRK, que o cliente já conhece, dá um hashtag tarifa social e ele também é direcionado para esse recadastro. Mas caso surja alguma dúvida, não conseguiu fazer pelo site, pode vir na nossa loja de atendimento aí, que tem na sua cidade, nas nossas lojas de atendimento, que a gente vai fazer o recadastro normalmente. Ok. Você me empresta essa conta para o Edmilson, que está aqui comigo nas imagens, poder mostrar novamente. Então, está aqui, gente. São 30 dias. Pega a tua conta, você que é do tarifa social, pega essa data, a data que está aqui na tua fatura, aí você conta 30 dias para frente. É o prazo final que você vai ter para fazer a atualização do teu cadastro. Mais para baixo, Edmilson, vamos mostrar agora? Mais para baixo da fatura, tem o QR Code, aponta a câmera do teu celular. Se você não conseguir, der algum problema, chama no WhatsApp. E se der problema também, ou você não manja muito do smartphone, não está muito familiarizado aí com essa história, né, Wilson? Tem gente que detesta, tem gente que não gosta. Obrigado, Natália. Aí você vem na loja da BRK, vem na loja, vai ser atendido, traz toda a tua documentação, dá para poder fazer logo esse servição e não perder o desconto. Você que faz parte do tarifa social sabe, são 50% de desconto na tua conta de água. Muito bom, hein? Wilson, volto com você. Obrigado. Obrigado.